Estamos aqui na porta da Dona Jive, com a moto devidamente equipada, agora a gente vai fazer Cone Sul, vamos rasgar a Patagônia, vamos retornar depois de 10 anos ao Ushuaia e fazer outras coxitas mais e agora esse mundão de meu Deus está aberto, está começando Mundo em Partes de moto, bora motocar, já tchau aí Dona Helda A primeira vez que eu sonhei em dar uma volta no mundo de moto foi em 2008, quando eu participei de uma palestra do Rafael Caram, dá um Google aí e encontra esse cara nas redes sociais, é um moto aventureiro, um vieleja, anda de bike já fez a carretera austral de bicicleta e na época eu tinha uma Shadow 600 e recebi um convite para ir na casa do Consul da Suíça, que tinha dado uma volta na Suíça de Multistrada, de Ducati Multistrada e convidou o Rafael Caram para fazer uma palestra sobre a volta do mundo que ele tinha acabado de fazer. Rafael deu uma volta aí nos cinco continentes durante oito anos e cara, aquilo me deixou alucinado, ele contando as histórias, falando das culturas, a palestra dele ele não fala do roteiro ele fala da experiência e cara, aquilo pirou a minha cabeça, pirou, eu voltei para casa, cheguei para Dona Helda a gente estava morando junto há poucos meses e aí eu virei para ela e falei, nós vamos dar uma volta ao mundo de moto e ela falou, como? Eu falei, de moto? e aí eu sentei para fazer meus planos, a gente estava começando a fazer planejamento, naquela época o máximo que a gente tinha viajado era para, sei lá, Paraty, Sanjão del Retiradentes, feriadinho de quatro dias olha a ideia, querendo dar volta ao mundo fiz meia dúzia de contas, comprei uma enciclopédia Atlas do Mundo e cheguei à conclusão que para fazer essa aventura eu ia precisar de dez anos e dois milhões de reais todo discípulo, ele quer superar o mestre, né? se o Rafael Carão fez em oito anos, cara, eu ia fazer em dez se ele percorreu 50 países, eu ia percorrer 100 os sonhos quando eles nascem, eles nascem dotados de muita inocência a minha maior preocupação era a questão da grana e não é só o dinheiro que faz com que um sonho desse se realize você precisa de bagagem, você precisa de experiência você precisa de malícia eu não tinha nada disso, nada disso o meu problema era grana e aí eu parei e falei, não, peraí eu acho o Rafael estava certo vamos fazer em oito e aí eu fiz as continhas e não mudou muito dá uma beleza vamos dar uma volta ao mundo em cinco anos baixou para um milhão e meio caraca, a grana continuava sendo o fator mais preocupante eu não sabia por onde ir que documento precisava eu tinha uma Shadow 60, gente com um tanque de 11 litros estava a 100 quilômetros eu já estava apavorado com medo de pane seca e acreditando que seria possível dar a volta ao mundo com aquela motinha eu já estava apavorado 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 com aquela motinha Uma coisa que eu posso garantir pra você É que nós, ser humaninhos Somos muito bons Em arrumar desculpas E eu não fugi a regra Diante da Da minha miopia De iniciante Perdido em planejamento Focado só na grana Eu acabei Me convencendo Acabei me apoiando Naquela ideia De que, ah, eu preciso Conhecer primeiro o meu país Pra depois sair e conhecer o mundo E eu Me conformei Com essa ideia, com essa verdade Sem saber que eu tava No fundo No caminho certo Porque A gente realmente precisa fazer escola Aqui no nosso país Visitando As nossas cidades históricas Pegando estradas brasileiras Vivenciando Uma Uma rotina De viajar de moto Superando perrengues Imprevistos Fazendo escola aqui A gente descobre mais tarde Que depois da fronteira A estrada continua A gente já tem essa malícia A gente já tem essa malícia E aí eu fiz essa escola Em 2010 Em 2010 Eu e a Helda Fizemos a nossa primeira viagem De longa distância Foram 24 dias 5.600 km Até Salvador Nos metemos em cada Em cada enrascada Em cada furada Pegamos chuva A rodo Não sabia pesquisar A melhor época do ano Achava que qualquer época Era época Era só arrumar as malas E partir E nossa Como tomamos água Como tomamos chuva Nossa Shadow ali Com seus alforjinhos de couro Chupando toda a água Da estrada Para dentro das nossas calças Meias E tudo mais Mas foi escola Foi bagagem Que a gente foi adquirindo E Sem saber Se preparando Para experimentar Algo além Das fronteiras Seguindo a lei de Murphy A gente parou Para pôr a capa E hora a horas Fomos surpreendidos Da chuva parou A lei de Murphy O tempo de colocar A capa de chuva É proporcional Ao tempo que ela dura Pode subir Moça bonita Daqui a pouco Vai abrir sol Olha que maravilha Parou de chover Brincadeira Brincadeira Viu Brincadeira Viu Tá lá a vida Uma coisa que eu não podia Imaginar que aconteceria É que o salão Duas Rodas Fosse se ligar Nesse meu site Fosse Gostar Da minha linha Editorial E me convidar Para fazer uma parceria Com eles E divulgar o salão De 2011 Nesses mesmos modelos Viajando E relatando Durante a viagem O que estava acontecendo A única exigência deles Guga A gente quer uma viagem Internacional E aí eu gelei Falei Caraca velho Eu quero dar uma volta Ao mundo Há tanto tempo E eu não estou nem preparado E eu já tenho que sair E é aquela tal De Oportunidade Ou você abraça E pega Ou você perde E aí eu reuni Todo o meu medo Sentei E fiz todo um planejamento Em cima de uma rota Que eu já estava estudando Há muito tempo Que é o caminho do Peabiru O caminho que os incas Construíram do litoral Do Peru Até a A Baixada Santista Até onde eu morava E quando eu mostrei Esse roteiro Para eles Eles ficaram malucos Falei Nossa Guga Dá para fazer de moto Eu falei Dá E aí eu parti Um monte de medo Fiz a minha primeira fronteira Fui com dois amigos Que no meio do caminho Deixaram a viagem E eu continuei sozinho Com a Dona Helda E ali O mundo abriu porteira Ali Boa parte dos meus medos Ruíram Porque Eu estava conseguindo realizar Uma viagem no exterior Eu estava Tecnicamente Começando a minha viagem Ao redor do mundo Não mais na fantasia De sair E só voltar Depois de anos Mas Em etapas Em partes E ano após ano Eu fiz uma nova viagem Que me trouxe até aqui Meu amigo Fala Guga Tranquilaço Oi Filipe Tudo bom? Já fiz uma viagem com você Opa Com a Silvana Com o Rafael Eu fui para Eu lembro Eu estava com a minha esposa Na época Sim Agora eu estou voltando lá Do Rio do Rato E indo para São Paulo Para fazer o Rato Uma serpente Ah é? Estou indo para o Chuaia Boa viagem Roberto Roberto Tranquilo Você está assistindo o seu Alive ontem Atrasado Aqui a Escola do Campo O general Obrigado Boa viagem Valeu Depois de Oito anos Eu estou voltando aqui Nas instalações da Láquila Responsável aí Importadora Produtora Da minha querida Tex Faz tempo hein Nossa senhora Rodando as cidades da Copa Não Onde é que foi Que eu vim aqui Eu estava com a dona Helda É Já nem lembro mais direito Qual foi o projeto Que nos trouxe aqui Eu sei que a gente estava passando Não Foi vulcões andinos Verdade Vulcões andinos 2015 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Sete anos Estava voltando da Colômbia Nossa primeira parceria com a Tex E aí a gente passou só aqui Fez uma visita de médico E já fomos embora pra Santos Antes que morava na época Nossa O tempo voa demais O tempo voa demais O tempo voa demais A gente veio aqui em 2015 Lembra? Aham Faz sete anos Sete anos Depois de visitar as dependências da Láquila Responsável pela dona Tex A gente vai dar uma esticadinha aqui Na Estrada da Graciosa Num trecho em que muito pouca gente roda Que é o comecinho dela Aqui é o portal Ela começa aqui em quatro barras E vai até Antonina Eu normalmente quando faço esse roteiro com meus grupos Eu já pego lá na frente no portal Na estrada mesmo Na 116 E só desço a serra Né? Mas ela começa aqui Então Fica de olho aqui nessas imagens Vou tentar sair desse caminhão Que tá bonito pra caramba Deixando o nosso cenário Mais empolgante Né? Mas vamos lá Vamos dar uma escapadinha Aqui já começa O bom e velho Paralepípedo Vamos ver se eu consigo fugir dele Bingo Não é toda de Paralepípedo Aliás Eu não me lembro qual época Acho que na Na década de 80 ou 90 Os caras quiseram tirar Os Paralepípedos da Da Graciosa E aí começou Um processo de Asfaltamento Na descida da serra E aí criou Bafafá A galera Reclamou pra caramba Porque na verdade Esse Paralepípedo Ele é centenário A Graciosa A Graciosa tem mais de 200 anos Tira um pouco do encanto Ela é de Paralepípedo Tem que ser de Paralepípedo Até o final Mas enfim É a modernidade Né? É o progresso É o progresso É o progresso É o progresso Já que a gente está indo pra Patagônia Ele vai rodar ripio Vamos treinar aqui Bom, já que a gente vai fazer aí Alguns quilômetros de ripio Na Patagônia E aproveitando que a gente está aqui em Curitiba Eu trouxe a Dona Helda pra conhecer A Estrada da Graciosa Putz Esse aqui é o trecho original dela Antigão Não muito comercial Poucos amigos Passam por aqui É um terreninho assim Cascalhento E eu confesso a você Que quando eu entrei É que eu parei e pensei Caraca, estava chovendo pra caramba ontem Onde é que eu vou me meter, né? Mas está de boa Está tranquilo O visual é bacana Aí Dona Helda já está aproveitando aqui Para fazer umas fotinhas Vou mostrar para vocês Depois as fotos All you want to do is run Hear me out Hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Olha que visual legal, cara Eu gosto muito da Estrada da Graciosa Não só pelo trajeto Como pelo visual Esse aqui é o primeiro postinho Primeiro quiosque tem Para paradas Tem outros mais no caminho Que eu também prefiro até Mas aqui é o único que você tem A vista do litoral Lá na ponta É Antonina Eu geralmente levo meus grupos até lá Porque você descendo aqui a Graciosa Você tem a saída para Morretos Que está naquela direção E seguindo a Estrada da Graciosa Você chega lá em Antonina É muito gostosa a cidadezinha Bem pitoresca E aí você ainda curte muito mais as curvas Tem mais curvas ainda para curtir Do que esse trecho de serra O Anelda já fazendo amizades aqui Já que a gente está na Graciosa É de lei fazer uma fotinha aqui No portal da Graciosa É o portal mais famoso que tem E aí você tem que vir E fazer essa foto aqui Que é de lei Que é de lei